Que tá fazendo muito calor, nem precisa falar. É só dar uma volta pelas ruas de Goiânia pra ver alguém se escondendo na sombra, bebendo água, fazendo o que dá pra se refrescar. Olha aí o caldo de cana, fresquinho sendo preparado. Ah, o freguês agradece. Mas além do cuidado com a hidratação, que é muito importante, conservar os alimentos desse calorão é outra tarefa que mais parece obrigação. A doutora ensina. Ao chegar em casa com os alimentos que a gente adquiriu na feira, no supermercado, a gente precisa colocar esses alimentos em lugares frescos e a gente também precisa tentar organizar a geladeira de forma que caiba esses alimentos ali. E como a maioria dos alimentos é rica em água, proteína e outros nutrientes que favorecem o desenvolvimento de bactérias durante os dias com temperaturas elevadas, os cuidados precisam ser mais que dobrados. É muito importante que a gente tente manter os alimentos nas temperaturas mais baixas ou, se possível, em temperatura de refrigeração, pra que a gente consiga retardar o crescimento desses micro-organismos. Com todas as dicas colocadas em prática, nada melhor que consumir aquela fruta ou verdura fresquinha que estava bem conservada e nada de café e chá na hora de se hidratar. O café e alguns chás aumentam a diurese. Então, no caso, você está desidratando e eliminando minerais. Vale investir e trocar o seu cafezinho nesse tempo seco por água de coco. Vale investir e trocar o seu cafezinho nesse tempo seco.